Música 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 Vamos lá, senhoras e senhora Sempre Música Foi quem fez mais a galera Mais nova aqui Por lá pra caramba Vamos ver aí galera Como é que é? Vai! Segura, vai! E aí, oi, 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 oi. E aí, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. Obrigado.